Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam todos bem. Na aula anterior, nós aprendemos a falar sobre o passado e vimos o Present Perfect e o Simple Past para falar de situações diferentes no passado. Agora, nós vamos aprender a falar do presente e do futuro e, começando com o Present Simple, vamos ver alguns verbos. Para a maioria deles, nós utilizamos o auxiliar do e das, mas alguns verbos são autônomos, como o verbo to be e alguns outros verbos modais, como can, may, might, should, entre outros. Vamos começar com o verbo to be. O verbo to be é um verbo que vocês vêm aprendendo desde o lado da sexta série, do sexto ano, e é um verbo que serve para descrever várias situações. Você pode usá-lo para falar na sua profissão, por exemplo, I am a doctor, né? Vejam que eu não usei nenhum tipo de auxiliar aí nesse caso. Para falar da idade, I am 42 years old, né? Eu tenho 42 anos de idade, mas eu não usei o verbo have, que é o verbo ter, e sim o verbo to be, que é o verbo ser para falar da idade. Ele é utilizado, porque para os americanos, britânicos, para todos aqueles falantes de língua inglesa, a idade é uma coisa que você é e não ao que te pertence, certo? Pode ser usado também para falar da origem, por exemplo, I am from Bahia, eu sou da Bahia, I am from United States America, eu sou dos Estados Unidos. O verbo to be também pode ser utilizado para descrever as coisas, para você se descrever também, descrever as pessoas que estão ao seu redor, o mundo em geral. Por exemplo, I am handsome, né? Eu sou bonito, I am strong, eu sou forte, e assim sucessivamente. Vamos a alguns exemplos, observem aí no slide à frente, a forma interrogativa, a forma afirmativa e a forma negativa com o verbo to be. Agora vamos falar do Simple Present para a maioria dos verbos. Esse tempo verbal, ele é utilizado para falar dos nossos hábitos, para descrever fatos e também para falar da nossa rotina. Os auxiliares utilizados no Simple Present, nesse caso, para a maioria dos verbos, é do e das. Na verdade, esse verbo do, como o verbo principal, ele significa fazer. O verbo fazer, ele é utilizado tanto no Simple Present como no Simple Past. Se vocês forem buscar a tradução dele lá, como palavra isolada, a tradução vai ser essa. Mas, como no Simple Past, no Simple Present também, do e das, ele não vai ter tradução. Ele vai estar aí apenas para determinar o tempo verbal que está sendo usado. Eu vou falar primeiro do verbo do auxiliar das. Por quê? Porque ele é utilizado apenas para as terceiras pessoas do singular. Ou seja, quando você quer falar de uma terceira pessoa para alguém, certo? Ou quando você pergunta para alguém sobre uma terceira pessoa, né? Fala da vida dos outros no popular. Por exemplo, eu quero saber de você sobre um amigo seu, né? Eu vou perguntar. Does he like sweet? Ele gosta de doce, né? Does he play soccer? Ele joga futebol? Com os outros pronomes, outras pessoas, como I, que é o pronome eu, you, pronome você, we, pronome nós. E até nas terceiras pessoas do plural, they, eles e elas, nós vamos usar o pronome do, né? Eu faço uma pergunta direta para você. Do you like sweet? Você gosta de doce, certo? Ou então, do you wake up early? Você acorda cedo? Ou late, tarde? Vejam o slide a seguir e os exemplos na forma interrogativa, afirmativa e negativa. Observem lá no slide que, na forma interrogativa, o auxiliar, ele aparece no início da frase, logo antes do sujeito, e depois do sujeito, o verbo principal. Na frase afirmativa, o auxiliar, ele não aparece, ok? Então, vocês, se tratarem de terceira pessoa do singular, terão que fazer alguma alteração ao verbo. E na forma negativa, vocês vão colocar o sujeito primeiro, logo em seguida vem o auxiliar, e a partícula norte, que significa não em seguida, antes do verbo principal. Nas terceiras pessoas do singular, quando for uma frase afirmativa, vocês precisarão acrescentar o sufixo "-es", aos verbos. E para isso, devemos obedecer algumas regrinhas. Quando o verbo termina com "-s", "-sh", "-ch", "-x", com a letra "-z", ou com a letra "-o", vocês vão acrescentar o "-e", e o "-s". Exemplo, o verbo "-go", que é o verbo "-i", ficaria "-goes". O verbo "-teach", que é o verbo "-ensinar", ficaria "-teachers". Dentro de uma frase, she teaches English, ela ensina inglês. E regra geral, se não for nenhuma dessas duas terminações, basta acrescentar o "-s", com o verbo "-work", por exemplo, não termina nem com "-y", e também não termina com "-s", "-s", nem "-sh", nem "-x", nem "-z", nem com a letra "-o", basta acrescentar o "-s", aí ficaria dessa maneira. She works. He works. Mas será que eu posso utilizar o auxiliar do ou das nas frases afirmativas? Posso? Posso sim, quando for enfatizar, ou seja, reforçar a ideia de que sou eu mesmo que faço alguma coisa, certo? Se alguém perguntar para você, quem é que faz isso aqui? É você, eu, eu mesmo que faço, ok? Aí você pode usar, sim, o auxiliar do ou das. Aí, nesse caso, o verbo, ele fica na sua forma básica. Ele não sofre nenhum tipo de alteração no caso das terceiras pessoas do singular. Agora nós vamos trabalhar com o futuro simples, galera. É um dos tempos verbais mais fáceis que tem na língua inglesa. O auxiliar utilizado no futuro simples é o eu. Os contextos que nós usamos no futuro simples é para falar de planos para o futuro. Quem é que não planeja fazer algo no futuro? Nem sempre dá certo, mas a gente planeja, não é isso? Promessas. Quem não faz promessas para alguém? Previsões também. Mas não é aquela previsão de evidência, certo? É uma previsão que você faz quando você tem evidências de que algo vai acontecer. Por exemplo, a gente olha para o céu, vê tudo nublado e diz, vai chover. Você vai viajar amanhã? Se eu for viajar, eu respondo, yes, I will travel tomorrow. Se eu não for viajar, I will not travel tomorrow. Que é a forma negativa, você só acrescenta o not na frente do auxiliar will. Ou você pode abreviar, I won't travel tomorrow. Se eu for viajar, eu vou viajar amanhã. Se eu for viajar, eu vou viajar amanhã. Se eu for viajar, eu vou viajar amanhã. E aí